Eu falei disso, então Guizel, por sua vez, aparece a responder. Não há muita coisa de grave neste comentário. Eu dei a minha opinião em relação a Guizel, a Guizel não, a uma deias da massa. Eu penso assim, eu penso assim, é uma roubalheira, é uma roubalheira, é a minha opinião. Então, quero chamar a atenção, quero chamar a atenção, Guizel. Eu acho que não há necessidade. Não, 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 não pode dizer o que eu devo falar, o que eu não devo falar, ok? Não, sinta essa vontade. Tá bom, eu preciso chamar a atenção. Vai tomar, ok? Vai chamar o congelador. Não, mano, acho que temos que ter muita atenção. Eu acho que Guizel estava emocionado em algum momento. Estava emocionado? Estava emocionado, ele é que desfaça aquilo que ele escreveu. Daqui a pouco, o Guizel estava emocionado. Estava emocionado. Eu tenho certeza disso. Que ele estava emocionado. O Guizel estava emocionado. Com tudo aquilo que eu tenho. Primeiro, é tudo aquilo que... Em relação a ele. Aqui temos. Aqui no congelador. Ainda tem coragem. Não, estava emocionado. O Guizel era muito atrevido. Tá bom, então é assim. Tá bom, vamos lá, Júlia, Herá. É, Josias, é assim, se o Guizel quiser fazer... Não, não, vá para Júlia, deixa, deixa. Continuem. Deixa o Guizel. Guizel, em 24 horas podemos responder. Não, não, não. Eu vou tratar. Eu irei lhe tratar. Não, Sr. Darjeiro, aquilo que você quer entregar é muito pesado. Eu irei lhe tratar. Se ele quiser continuar, em 24 horas podemos responder a ele. Não, não vamos responder em cor. Eu sozinho tenho capacidade de lhe responder. Tá bom, então vou te entregar para responder. Vamos lá, vamos lá, Júlia. Eu vi, vi o comentário, os angolanos aí, o Guizel saem de casa, o Caio Matéa, depois... Guizel, relaxa. Não faz confusão. Há muita gente aqui em Moçambique para falar deles. Não me faz abrir congelador, Guizel. Vou te magoar, rapaz. Muito mal. O pior é que ele sabe. Vamos lá. Eu não sei. Sabe, Júlia. Ah, não, mas sabe. Vamos lá, vamos lá. Controlarmente, controlamos muitas coisas do Guizel e evitamos o pior para o Guizel. Muitos assuntos a gente não vê para o Guizel. Ele sabe do que eu estou a falar, não estou aqui a falar à toa. Ele sabe. Controlarmos muitos assuntos. Então, eu acho que é importante... Isso é direto. Protegemos muita coisa do Guizel. Não, nós temos muita coisa que a gente não fala aqui no Guizel. Fred, 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 Fred. Há muito barulho do Guizel que nós protegemos. Fred, tem assunto... Eu me admiro, me admirei quando vi esse comentário. Fred, Fred. Há muito barulho do Guizel que nós protegemos aqui. Júlia. Fred, tem assunto do Guizel que tivemos há duas semanas. Quando liguei, pedi o Guizel que me responde. Congela. Congela. Eu acho que não é só o Guizel. São muitos artistas que têm... Tem muito barulho do Guizel. Que a gente, em algum momento, não traz para a visão, porque vai estragar a imagem da artista. E de vez. Há pessoas que até podem ser presas por causa de coisas que a gente vai falar e vão dar dentro. Então, eu acho que, em algum momento, o Guizel tem que também... Eu sei o que é isso. Está nas redes sociais e há aquela emoção, então é agora, mas... Em algum momento, Guizel, eu sou dobrada, sabes que eu converso muito contigo. Pô, irmão. Calma, bro. Calma. Aqui em casa, quero voltar um dia. Eu acho muito agitado, não sei o que está a passar. Há tempos, mano. Aqui em casa. Há tempos, esteve com os panzeiros. Por que não matamos panza, porque não sei o que... A malta olhou para o Guizel, tipo... Mas a gente não comeu dinheiro do panza, não é nosso. Hoje que está lá... Não, comeu o panza do panza. Falou para o panza, tipo o quê? Falou, por que não matamos panza, queríamos outra coisa? O panza já deu. Nós paramos de olhar, mas... O país não precisa matar o panza, o país já precisa investir no panza. Não precisa ir longe, mano. A melhor música do ano passado foi o panza. O melhor música do ano passado foi o panza. Não temos que inventar nada, senão o panza esquece. Em algum momento, eu acho que o Guizel... Alguém está na agitar, ou ele está a se emocionar muito. E está a esquecer que, Brad, é aqui onde nós fazemos a base. Não cospe no pará, tem que tu comeste, meu irmão. O panza é a nossa unidade. Não cospe. O panza, vamos lá, vamos lá. Vamos nos respeitar para podermos viver assim, exatamente. Sabemos que está a ver em Angola, agora é justo o que te protegeres em Angola. Não há mal nenhum, mas não tem que falar mal de ninguém. Fica na belência. Eu não tenho que falar mal de ti para estar bem com ele. Ok. Você está a perceber. Não é porque tu tem que falar mal de ti, não. Eu tenho que ser correto comigo e evitar alguns barulhos. Poxa, o Guizel é um influenciador dos primeiros. Que mole de opinião de pessoas. Então, quando ele aparece com um discurso desse, é perigoso. Tem que ter cuidado quando escreve o nome. Exato. Nós estamos aqui. Sim. Aqui ou não estamos, estamos com as tuas coisas. E as tuas coisas guardamos. Já acabou, Zé Guizel. E o que guardamos? Estamos a pedir não tirar. Só isso. Não. Gravei dessa. Guardamos. Sim. Estava a pedir para... Não tirar. Agora, então, não se emociona, meu irmão. O pior é que ele sabe. Não pode se emocionar. Ok. Se ele quiser se emocionar, emociona-se essa noite. Amanhã podemos acordar. Não.